Oi gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu recebi, tá? Lá da China, de lojinhas da China, de uma lojinha da China e outras coisinhas que eu comprei no AliExpress. Então eu espero que vocês gostem das dicas e aproveitem o vídeo. O batom lindo, maravilhoso, Deus, que eu estou usando é o Karol da linha Bruna Tavares. Eu recebi de uma lojinha chamada Dresslink, vou deixar todos os contatos deles aqui abaixo, algumas coisinhas, tá? Ela me mandou um vestido preto longo, que é assim, ó, transpassado aqui na frente e bem pelado atrás, sabe? Ele é bem degotadão, assim, e ele é muito bonito, deu certo na minha altura e tal, mas assim, não é o tipo de vestido que eu use porque ele é muito degotado na frente e não dá pra usar sutiã com ele, assim, sabe? Tem que usar, sei lá, alguma coisa só aqui na frente e como, né, gente, eu já dei mamar, eu já amamentei, então, assim, se algum dia na vida eu tiver como colocar um silicone, talvez eu use um vestido desses, tá? Mas, por enquanto, não amamento, assim, não dá, ó, ele é bem abertão atrás, bem peladão, então é um vestido pra tu usar se tu tem, né, tudo no lugar ali. Ele é muito bonito, mas não deu, assim, pra mim usar. Outro item de vestuário que ela me mandou foi esse moletom aqui, ó, muito legal. Ele é clarinho, tem um capuz, gente, e ele é brilhosão, assim, sabe? Bem estiloso, bem diferente pra usar com calça jeans, ó, bem acabadinho. Gostei pra usar agora na minha estação, tá? Com jeans e um tênis, acho que eu vou aproveitar. Ela me mandou também um kit de pincéis, ó, que é esse kitzinho aqui. A maioria dos pincéis são sintéticos, gente, são pincelzinhos, assim, mais pra tu fazer, ó, correção da sobrancelha, né, abaixo da sobrancelha, pra tu aplicar base, como esse aqui, que é o pincelzinho língua de gato, né, aquele que a gente gosta. Pincelzinho pra aplicar sombra, assim, ó, de esponjinha, tá? E aqui desse lado ele também é pra aplicar sombra. Mas a maioria são pincéis sintéticos, assim, não é um tipo de pincel que eu uso muito, tá? Mas eu dei uma olhadinha lá na Dresslink e eles têm vários kits diferentes, então se vocês quiserem olhar pra comprar, eles têm uns kits legais, assim, uns kits bem usáveis, tá? Esse aqui é um kit legal, mas a maioria dos pincéis é sintético, então eu acho que se tu quer um kit mais inicial, ou um kit mais basicão, não é esse tipo de kit aqui. Ele é legal, tá? Ele é bem bonito, mas eu dei uma olhadinha que eles têm outros com pincéis mais usados. Eu uso também um kit, gente, daquela Menal, aquela marca que ficou bem famosa por causa dos batons líquidos mate, que todo mundo usava, né, que tem uma duração boa. Ela me mandou esse kit aqui que vem com 12 cores de lápis de boca, olha só. 12 cores de lápis de boca e eu gostei bastante da qualidade, eles são bem macios, assim, pra tu aplicar e realmente ficam na boca, sabe? Não é aquele tipo de lápis, assim, que sai facilmente da boca. Gostei, tem várias cores, ó, bem usável, assim, pra tudo que é tom de batom que tu quiser, inclusive pra quem é mais vamp, né, e gosta dos batons mais escuros, ó, vem um tonzinho, tá? Então, bem legal, é um kitzinho da Menal. O item que ela me mandou e que ganhou meu coração, gente, fiquei apaixonada, ensandecida, enlouquecida, porque é linda e boa. Foi uma paleta dessas, dessas grandes, assim, né, que tem umas cores super usáveis, super quentes, gente, olha só. Olha as cores. Essa sombra que veio quebrada, daí eu limpei a paleta, ficou meio estranha, né, mas fazer o quê? Ela quebrou, né, não é culpa da loja, é culpa dos nossos correios que atiram as coisas de qualquer jeito. Mas, enfim, bem linda, bem pigmentada, tanto as cores opacas quanto as sombras cintilantes são super pigmentadas. Gente, fiquei, assim, apaixonada pela qualidade da paleta. Não imaginava que a China andava fazendo paletas tão boas, de qualidade tão alta, assim. Não tem o modelo dela na caixa, gente, tá? Não vem escrito, assim, qual é o código, mas não diz, tipo, o número dela, entende? Só diz 8FB03. Então, eu não sei, assim, ela não tem uma numeração. Não era que nem aquela loja que a gente comprava, que atrás vinha uma numeração, ó. Essa não tem numeração, então eu não vou ter... Não vou poder dizer pra vocês qual é a numeração dela. Mas deem uma olhadinha lá na Dresslink, gente, que, sério, essa aqui vale super a pena. Ela tem cores opacas e tem cores cintilantes. As cores cintilantes são, assim, um desbunde de lindas. Sério, elas são muito lindas. Mega, mega, mega pigmentadas, assim. Uma coisa que parece uma manteiga. Olha só. São muito pigmentadas, são lindas. E as opacas também, tá? São sombras muito funcionais, assim, que tu consegue fazer uma maquiagem bem quente. Eu testei já várias vezes, usei no meu olho, com fixador e sem fixador. E eu adorei a qualidade da paleta. Muito obrigada, então. Thank you ao pessoal da Dresslink. Vou deixar aqui no box de informações, tá, gente? O link da lojinha e o Instagram também, se vocês quiserem dar uma olhada. Eles mandam tudo certinho, tudo bem embaladinho. E é aquele mesmo tipo de produto que a gente gosta de comprar no AliExpress, que eles têm lá pra vender. Eu comprei também mais três caixinhas de cílios postiços, que estão virados. Eu comprei no AliExpress, tá, gente? Se o link estiver funcionando, com certeza, eu deixo pra vocês. Se não, não é minha culpa, né? Os vendedores somem. Comprei esse aqui, ó, gente, que eles são tramadinhos. Estão vendo que eles são tramadinhos? Eles se cruzam, assim. Mas, como eu sempre digo, a base dele é de nylon. É um fiozinho de nylon fininho, que não incomoda, que tu consegue acomodar direitinho em cima do olho, tá? Esse é o HS8, o nome do modelo dele, ó, HS8. E esse aqui é igual o outro, aquele outro ali. Ele é assim, ó, ele é mais compridinho, tá? E ele é liso pra frente, assim, os pelinhos não se cruzam. Ele começa curtinho aqui e aumenta. E também é bem bonito, gente. Fica super lindo. Aumenta bastante os olhos, assim, deixa um olhão bem show. Só que esse aqui eu não vou conseguir deixar pra vocês o nome da numeração, porque tá em mandarim aqui, tá? Tem um monte de símbolo estranho e depois um 8 no final. Se os vendedores estiverem funcionando, com certeza eu deixo pra vocês. Aí, gente, eu comprei duas paletinhas no AliExpress, porque eu quero comprar as originais e gravar resenha pra vocês, comparativas, tá? Que são as paletas mais faladas do momento, assim, tá todo mundo falando nessas paletinhas, né? Da marca Júvias, 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 tá? Eu comprei a 1 e a 2. Foram baratinhas, assim, sei lá, 30 e poucos reais. E eu quero gravar uma resenha comparativa, né? Mostrando pra vocês as diferenças das verdadeiras e das réplicas. Essa é assim, ó, ela tem esses tons aqui, tá? Já posso falar pra vocês, assim, que a qualidade é mais ou menos. Algumas são boas, outras não são muito, tá? Essa aqui eu achei as sombras cintilantes boas, mas algumas são duras, assim. E algumas sombras opacas, elas são meio que esbranquiçadas, assim, ó. Mas não é ruim, tá? Não é uma qualidade ruim. Mas algumas sombras são mais esbranquiçadas, assim. As opacas não tem aquela qualidade, sabe? Ó. No dedo elas ficam mais pigmentadas do que usando, assim. E comprei também essa aqui, ó, que é a Nubia Júvias by Júvias 2, que ela é amarela. Que ela é linda, gente. Essa aqui, ó, ela é maior zona, assim. E pelo que eu vi nas fotos, assim, ela não é igual à verdadeira mesmo, tá? Tem algumas diferenças. Ambas têm meio que um cheirinho de química. Então, isso tu não encontra em paleta de sombra original, né? Na maioria elas têm um cheirinho gostoso, assim. E essa aqui eu também achei as sombras opacas meio que esbranquiçadas, assim, sabe? Parece que elas têm talco junto. Deve ter talco, né, gente? Mas elas são mais esbranquiçadas, assim. Parece que quando tu vai usar, fica aquele branco aparecendo. E, sei lá, não é a mesma coisa que uma sombra bem pigmentada, assim, com uma qualidade um pouco superior. Diferente daquela paletona ali que eu recebi, tá? Aquela ali parece que não acontece isso, assim. As sombras opacas são bem bonitas. Mas essa aqui tem sombras cintilantes muito bonitas, tá? Não testei no olho ainda. Testei mais na mão, assim. Passei base na mão e daí ia passando elas em cima com fixador e tal. Mas quero testar no olho pra ver como que fica. E, enfim, quando as minhas chegarem, eu gravo uma resenha comparando elas pra vocês e conto direitinho quais são as diferenças. A paleta que eu comprei foi essa aqui, né, gente? Mas essa aqui eu não sei se eu vou conseguir comprar a original porque... Cruzes! Que coisa mais cara! Ui! Gente, sério, eu quero muito ter as paletas da Kylie, mas elas são muito caras. Nossa, as pequenas aquelas já são super caras. E essa aqui, então, sei lá quanto que tá custando. É muito cara. Mas, assim, pelo que eu vi de resenhas, ela é linda e eu queria muito mesmo comprar a original. Não sei se daqui a uns tempos eu não vou investir. Porque acho que é um produto muito legal pra tu usar profissionalmente, né? Porque ela tem cores, assim, muito bonitas. Mas é que eu comprei bem assim, tá? Nessa caixa. Também não foi muito cara. Tem um espelhão, assim, ó. Uma embalagem. E o pincel é bem bonito. Bem legal. É um pincel de esfumar super usável, tá? E as cores são essas aqui. Gente, fiquei louca quando eu vi essa paleta. Fiquei louca pra comprar. Ai, pena que é tão caro, né? É um produto muito bonito, assim. Eu não sei como é que é a qualidade das sombras, né? Teve pessoas... Tiveram pessoas que amaram aquela segunda paleta da Kylie Jenner. E tiveram pessoas que odiaram a primeira, né? Que falaram super mal da primeira, assim. Vi várias gurus americanas detonando. Essa aqui eu não sei ainda o que estão dizendo dela. Não olhei. Tomara que a Lud, a Ludmilla Assunção, compre. Porque eu gosto muito das resenhas da Lud. A Lud é muito sincera. Mas enfim, tá? Eu comprei essa aqui. As cores são essas. Passando o dedo, eu não gostei muito. Achei esbranquiçadas também, assim. Parece que tu passa a mão e levanta a cor da sombra e um branco junto, sabe? Meio estranho, assim. Fica dessas em uma paleta nacional bonita. Ainda fico com uma paleta nacional bonita, sabe? Mas ela é uma paleta boa. É uma paleta usável. Só que não tem a mesma qualidade, por exemplo, dessa paletona aqui. Essa aqui eu achei a qualidade dela incrível, tá? Achei ela muito bonita. E ela é parecida com uma paleta importada bem famosa. Qual é a marca, gente? Ai, não vou lembrar da marca. Qual é a marca? Não vou lembrar. Se eu lembrar, eu escrevo aqui. Então, esses foram os meus recebidos e as minhas comprinhas da China. Todos os links que estiverem disponíveis vão estar aqui no box de informação. Se não estiverem, é porque não estão disponíveis. Da Adresslink, com certeza. Eu vou deixar pra vocês os links aqui abaixo, tá bom, gente? Deem uma olhadinha lá na loja. Eles têm Instagram também. E os meus contatos também vão estar aqui abaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, cliquem no gostei e se inscrevam aqui no canal, que eu sempre, gente, gravo vídeos de comprinhas no AliExpress ou comprinhas na China, tá bom? Tem sempre dicas, assim, desse tipo de produtinho aqui no canal. Até o próximo. Tchau, tchau.